Olá, meu nome é Karin Ribeiro, sou cirurgia dentista, atuo aqui na cidade de Mojimirim, interior de São Paulo. Sou especialista em cirurgia bucal, mestre em ortodontia e habilitada na parte de harmonização facial, que é o que eu mais atuo ultimamente. E hoje estou participando do quadro odontologia para dar algumas dicas para vocês. Hoje vamos falar sobre a importância da higiene bucal. Ter uma boa higiene bucal é bom para a nossa saúde, tanto da boca quanto para o nosso organismo, pois tudo que nós comemos vai para o nosso corpo, para a nossa digestão. E ter uma boa higienização também nos promove uma saúde melhor no corpo em geral. A Associação Dental Americana, ela recomenda que nós higienizemos os nossos dentes pelo menos três vezes por dia. E recomenda um tempo para cada escovação, pelo menos dois minutos. E por que dois minutos? Porque esse é o tempo estimado para a correta higienização de todas as superfícies internas da nossa boca. Essa recomendação é para todas as pessoas, exceto crianças de 0 a 2 anos, pois elas não têm a coordenação motora suficiente para realizar a correta higienização, sendo necessária a supervisão dos pais ou algum responsável. Para uma correta higienização, é necessário lembrarmos que devemos realizar sempre movimentos curtos e suaves e que as cerdas da escova devem atravessar a linha da gengiva, pois nessa região há um maior acúmulo de alimentos. E talvez você não saiba, mas existe a escova ideal para a correta higienização bucal. É importante que a escova seja com a cabeça pequena, tenha cerdas macias e um cabo longo para a correta empunhadura, permitindo assim que a escova alcance todas as superfícies dentárias. Vale lembrar que é importante, após a escovação, enxaguar a escova com água e guardá-la em uma posição vertical para permitir que ela seque até a próxima utilização. O tempo estimado de troca entre uma escova e outra é de aproximadamente 3 meses, que é quando ocorre o desgaste das cerdas e diminui assim a eficácia da higienização. Caso você fique doente com uma gripe muito forte ou infecção de garganta, lembre-se sempre de trocar sua escova imediatamente, pois há bactérias residuais nas cerdas. E para finalizar, escove sempre a língua, as bochechas e utilize o fio dental, que são complementares à nossa escovação. Espero que tenham gostado do tema de hoje. Se caso tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto